A Fundação Media Development Center, em parceria com a UN Human e a Secretaria de Estado da Igualdade, disponibilizou hoje um manual sobre reportagens sensíveis ao gênero, especificamente, e violência de gênero num ato formal no edifício da Rádio Liberdade em Dele. A entrega do manual visou enriquecer os conhecimentos, fortalecer a responsabilidade e incrementar a inclusão social através do aperfeiçoamento da escrita de reportagens sobre violência de gênero. O presidente do Conselho de Imprensa, Otelio Ote, considerou a relevância do manual na cobertura dos mídias, pois, a seu ver, a violência de gênero é um assunto global que necessita da atenção dos jornalistas. Alguns dos jornalistas que frequentaram uma formação baseada neste manual já produziram matérias relativamente a reportagens sensíveis ao gênero. Isso significa que o manual não fica só na teoria, mas já está em prática. Por sua vez, a representante da UN Human em Timor-Leste, Nuntana Tanwinit, frisou que, com este manual, os jornalistas podem enriquecer os seus conhecimentos, de modo a produzirem mais obras jornalísticas a respeito de reportagens sensíveis sobre violência de gênero. Os meios de comunicação social têm a sua maneira de combater quaisquer formas incorretas, fortalecer a voz das vítimas e incrementar uma cultura de responsabilidade e respeito. As reportagens sensíveis ao gênero são essenciais para mitigar quaisquer formas que zeram violência na sociedade. Alvina de Souza, secretária de Estado da Igualdade, afirmou que, com os produtos jornalísticos, em última instância, pode-se mudar a mentalidade e o caráter dos cidadãos. Os produtos jornalísticos que contribuem para a mudança da mentalidade, sobretudo o pensamento patriarcal, então os mídias têm um poder para o mitigar. Por seu turno, o secretário de Estado da Comunicação Social, Espírito Ximénez, ressaltou que o jornalismo tem um papel fundamental para formar a opinião pública e divulgar informações. Os jornalistas têm força e responsabilidade de promover inclusão e consciência através das obras jornalísticas que são refletidas para a diversidade na sociedade. De lembrar que, através desta parceria, a Fundação Média Development Center já formou 135 profissionais de comunicação social para melhorar as suas competências, de modo a produzirem reportagens com rigor a respeito da violência de gênero. Nego Espírito Santo e Zerónimo Mounou.